E em Tuiutaba já começaram a ser aplicadas as vacinas contra a hepatite A. A vacina é de graça e podem ser imunizadas crianças de um ano até um ano e onze meses. A vacina contra o vírus da hepatite A foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde. Ela entrou no calendário agora a partir do dia 1º de julho de 2014. Ela é uma vacina que entrou na rotina da criança com um ano de idade. Mas podem estar sendo vacinadas crianças até um ano, onze meses e vinte e nove dias, menor de dois anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é considerada comum no Brasil. De 1999 a 2013, foram registrados 151.436 casos. A principal forma de contágio é por pessoas infectadas ou por meio da água e alimentos contaminados. Hepatite A é uma inflamação do fígado. O modo de transmissão é típico de áreas menos desenvolvidas, com más condições de higiene e falta de saneamento básico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano ocorrem cerca de 1,4 milhões de casos no mundo. É bom a mãe estar atenta ao calendário de vacina da criança, para não deixar passar do prazo da vacinação. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, em Teutaba há aproximadamente 1.790 crianças dentro da faixa etária da vacina. Logo que começou a vacinação, esta mãe levou a filha para ser imunizada. Preocupada com a saúde da pequena Natália, ela mantém o cartão de vacinação em dia. É minha primeira filha. Eu sempre tenho o cartão de vacina dela, sempre em dia. Para ela não ficar doente, eu acho isso muito importante. Hoje eu vim vacinar ela e eu falo para todas as mães, gente, vamos cuidar dos nossos filhos.